Recado do telespectador DDD3399111443 Nosso Deus! Sabia, Nike, que ontem, conhecido como domingo, algumas pessoas da equipe foram chamadas para comer esqui na casa dele? Você não foi? Olha, meus sentimentos. E aí, Nico? Bora almoçar aquela costela gaúcha com mandioca, especialidade da quase... Olha lá, o Gabigol está perguntando, cadê o feijão? Olha lá. Olha o Bebiano, meu diretor aqui. Ô, Bebiano, isso aí foi ontem. Você não comeu tudo isso ontem. Você chamou as pessoas para comer essa vasilhinha aqui de comida, Bebiano? Misericórdia. É, gente. Faz uma para nós, Bebiano. É, menino, vou falar um negócio para você aqui. Uma vez eu fui no lugar, eu já chegava amigo meu, ele cozinhava ruim demais. Vou falar, quase que eu falei o nome dele aqui. É, ele cozinhava ruim demais. Eu passava ali no bar de luz para ir na casa dele, eu comprava meia dúzia de banana caturra. Na hora que ele me dava o prato de comida, eu jogava seis bananas dentro do prato. Eu estou vendo banana aqui, lembrei disso. Boa tarde, Nico, ótima semana para nós. Você é mil? Vamos almoçar? Está na hora Silvano do Barra Lega e Patinga. Ô, Silvano, quando a comida está assim, você vai colocando banana ali e descendo. Você gosta de comer banana ou não? Você não gosta? O Lamonier não teve... O Gabigol nunca comeu banana com comida, não? Ó, o Gabigol, está doido? Não teve infância, essa geração de hoje. Esses meninos criados com tablet. É, soltou pipa dentro de casa com o ventilador ligado. Liga o ventilador, mãe. Pode soltar a pipa. Nunca estourou a cabeça do dedo andando no meio da rua? Nunca ralou a coxa com um carrinho de rolamento, que é o chamado rolimã? É isso aqui, rapaz. É isso que é comida. Você põe lá... Ó, esse aqui é o figo de galinha. É, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto da comida assim, prona. Você não come comida com banana, não, né? Você come com farinha e pimenta ou vai comer com banana? Próxima! Para de conectar a comida do morro. Oi, Nico, sou a Flaviana e adoro o seu programa. Você anota mil! O melhor apresentador. Flaviana, você falou, está falado. Ô, Flaviana, você está aonde? Qual barco você está... Ou vocês não estão falando isso, hein? Próxima! Olá, boa tarde aos lindos do Balan Geral. Ô, boa tarde! Não, não, não. Ela falou boa tarde só aos lindos. Hã? É aos lindos. Ela não falou boa tarde todos lindos. Boa tarde! Então vamos de novo, para vocês entenderem o português. Olá, Nico, boa tarde aos lindos do Balan Geral. Boa tarde! Somente os lindos respondem aqui. Boa tarde! Boa tarde! E todo mundo respondeu. Tem um aí que não encaixa, não. Manda... É... O Tubarão, por exemplo. Manda um abraço para mim aqui em Capelinha, Minas Gerais. Nico, oi! Estou de férias. E agora está dando para assistir até o fim. Aí, sim, com férias. Porque de férias você não tem hora de acordar, nem hora de dormir, nem nada. Só na preguiça. Na hora que terminar o BG, você vai fazer seus corres. Um beijo para você, um beijo para a Capelinha. Ah, ele está demais! Ele está demais! Eu imaginei, rapaz, eu imaginei. Boa tarde, Nico, que estamos ligadinhos no melhor BG. O Davi está todo feliz, pois o Galo ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro, não. Sapecou o Cruzeiro, né? Tacou fogo na raposa. Mas esse assunto... Para logo mais, depois do intervalo. Que Deus abençoe vocês. Abençoe sempre vocês. Manda um abraço para nós aqui, Patinga, Bairro Betânia, Davi, Nildo e Sula. Próxima, o Davi gosta. Eu estava falando do topeiro, bem na hora lá. Boa tarde, Nico, sou o Gilson do Bairro Tinópolis. Você é um comunicador, nota mil! O Gilson de Tinopão. O povo gosta. Ontem eu estive na igreja presteriana Betel, ali no Esplanadinho. O pastor fez até menção lá. Eu estava tocando teclado lá com o Gilberto França. Nico, né? A igreja ama o balão geral. A igreja gosta. O pastor Edmilson pediu para fazer a dancinha lá, Felipe, na igreja. Agora está desse jeito. É, graças a Deus está dando certo. Boa tarde, Nico. Parabéns pelo jornal, que é liderança de audiência. A Liliane falou, está falado. É Lidiane, é Lidiane. Lidiane Brandão, do Betânia e Patiga, Minas Gerais. A Lidiane casou, você que faz foto, né? Que aquilo lá é casamento? Toda feliz, né? Cartória lá com a certidão. É isso aí, gente. Tem que casar. É isso aí. Obrigado, viu, Lidiane? Parabéns para você, para o noivo aí. Manda o nome dele aí, do maridão aí. E vamos para cima. É líder de audiência. Oh, estou falando com você.